Olá, pessoal! Tô muito animada de estar aqui conduzindo o último episódio desse podcast maravilhoso, o Pode Prevenir. E hoje nós temos uma conversa importante para assumir. Tô muito contente de estar assumindo esse episódio hoje, depois de uma série incrível. Eu sou a Joane Orlando, eu sou uma travesti preta, sou artista popular, sou pedagoga e ativista, assim como ativista do GT Jovem da Gestos. E hoje nós estamos recebendo uma pessoa incrível para somar essa facilitação. Esse diálogo é muito importante para as pessoas que vivem com útero e aí a gente abrange e abarca todas as identidades possíveis de gênero. É muito importante para mim, enquanto travesti está aqui assumindo, ao lado de duas mulheres cisgêneras, as três negras. Então eu tô muito entusiasmada e emocionada de compor isso com vocês. Sei que esta não é a minha realidade, pois eu sou uma mulher que não tem útero, mas aprender e semear esse diálogo com vocês e informar outras pessoas e a juventude é o foco deste episódio. Tô muito animada e que possamos construir uma política justa e com equidade. Olá gente, me chamo Vitória, sou mais uma ativista do GT Jovem da Gestos, sou artista visual, graduando em pedagogia, tenho 21 anos e estou aqui para mediar a nossa conversa e convido hoje Esmeralda para se apresentar um pouco e ter essa conversa maravilhosa com a gente. Olá meninas, me chamo Esmeralda, também já fiz parte do grupo Jovem, assim como vocês estão hoje. Hoje eu trabalho como educadora social no GTP+, e também sou técnico em enfermagem. Eu estou trazendo aqui hoje algumas falas sobre a minha vivência, que eu acho importante para a gente poder dar início a esse diálogo. Nossa, massa. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, gente, tô muito entusiasmada, Esmeralda, de poder estar aqui na sua frente, de saber que você já construiu muitas coisas na Gestos, principalmente dentro do GT, então eu e Vitória assumindo agora esse novo formato, é muito massa estar aqui com pessoa que já capinou para a gente entrar no ativismo. A Gestos é uma ONG incrível que abrange e abarca muita gente e para mim é muito satisfatório estar aqui nessa política que eu acredito. Então, hoje o foco é sobre a saúde sexual, sobre os direitos sexuais, os direitos reprodutivos e a própria prevenção de pessoas que vivem com útero, de pessoas que têm útero. Então, nós devemos ter essa noção, essa amplitude de que transmasculines têm útero, pessoas NBs têm útero, as mulheres cis. Então, o foco dessa conversa é sobre essa prevenção, é sobre esse autocuidado, é sobre reconhecer o seu corpo, a sua corpa e com ela ter uma gestão maravilhosa de prazer, que foi o que o outro episódio trouxe. Com ela também ter essa concepção do que eu posso fazer para mim como autocuidado, do que eu acredito. E aí outras pessoas com vagina, que sejam de outras identidades de gênero, também devem se sentir abraçadas nesta conversa, considerando uma visão ampla que inclui prevenção para a transmissão vertical, que é um assunto, um contexto muito importante da gente alertar a juventude, principalmente quando a gente fala da luta e da quebra do estigma para o HIV e a AIDS, de pessoas que convivem e vivem com essa realidade. Queremos fornecer informações valiosas, acredito, e empoderar as pessoas que nos ouvem a fazerem escolhas informadas e conscientes em relação à sua saúde sexual. Então, Esmeralda, queria te ouvir um pouco, um pouco não, quero te ouvir muito sobre esse debate que vai ser tão importante para os ouvintes e os telespectadores. Sabemos que a transmissão vertical é durante a gestação, certo? Pode ser durante a gestação, no parto ou na amamentação. Por que eu trago isso? Eu trago isso porque, geralmente, quem se cuida mais são as mulheres. A gente sabe que prevenção também quer dizer empoderamento, né? Sim. E aí, por que empoderamento é importante quando a gente está falando de prevenção para pessoas que têm útero? Então, o empoderamento é legal porque você decide o que vai ser feito ali, o que você está buscando naquele relacionamento ou naquele ato. porque nem sempre a gente faz sexo por causa de amor. A gente faz sexo por causa do prazer, né? Então, é muito importante o empoderamento porque a gente precisa saber o que está buscando, tá? Para poder saber até onde deixar o outro fazer, até onde deixar o outro tocar, até onde aquilo ali te dá prazer. É muito importante por isso. É de suma importância, né? Para a gente se empoderar enquanto pessoas com útero. E ter essa informação sobre uma camisa interna, por exemplo, a importância de a gente não permitir que a outra pessoa se cita no direito de tirar a camisinha no auto sexual. E ter essa informação de que, nos dias atuais, é crime, né? É considerado escopo, né, Jone? Sim, e, Esmeralda, eu quero te perguntar uma coisa, assim. O rótulo, a embalagem do preservativo interno, ele alerta que a abertura, a indicação, né? O uso tem que ser no ato sexual, né? No início do sexo. Mas, politicamente, e aí isso entra no empoderamento da pessoa com útero, da pessoa com vagina, queria que a gente pudesse comentar aqui, até para informar. A gata, o gato, ou a gati, ela pode já ir para o rolê com essa camisinha? Ela já pode, talvez vá pintar um clima, vou sair com uma pessoa, a pessoa de pau negou usar a camisinha, essa pessoa, ela já pode sair para o rolê com esse preservativo? Qual o tempo recomendado? Como é essa gestão? Me conta aí. Ela pode, sim, já sair de casa com esse preservativo. Olha aí. Aí ela pode ficar com ele, sem uso, até quatro horas. A gente recomenda assim, por conta que a gente, a gente é num clima muito quente, a gente recomenda que seja até quatro horas, e uso sem relação. Após a relação, virou uma coisa. Descarta, né? Então, é quatro horas antes, né? Então, se eu suar, se eu quiser ir no banheiro, não interfere, não? Não interfere, porque existe o canal vaginal, e existe o canal da uretra, que no caso é onde se espela a urina. Então, é só dar uma afastadinha na argola externa, faz o xixizinho, higieniza com papelzinho, depois recoloca ali, né? Assim, eu também queria falar sobre como se colocar direito essa camisinha. A gente tem que colocar essa argolinha que vem dentro dela, encaixadinha no útero, certo? Para que o preservativo, você possa dar uma puxadinha e ele fique ao longo do canal vaginal. E a parte externa, que vai ficar maior, claro, porque a intenção dela é cobrir a vulva, né? É cobrir pequenas e grandes lábios e clíptores. Assim, fazendo com quem tem toda a segurança da região íntima, da região da vagina, que entende? Às vezes, as mulheres pensam, ah, não, vai fazer barulho, porque coloca tudo dentro, tu entende? Para ficar com uma estética legal lá de fora. Muitas vezes, quando tem a relação, esse preservativo, ele entra, porque a intenção dele é cobrir a região da vagina, mas ele coloca bem na entradinha, por conta da estética. É por isso que eu fico salientando que é necessário que essa mulher saiba realmente usar esse preservativo para que ele seja eficaz e para que desmistificar, tirar esses mitos que ele é feio, ou que ele não é eficaz, ou que ele vai entrar e vai incomodar e depois vai ser um problema para tirar. Mas isso eu também entendo que vem de uma cultura onde essa mulher não pode se tocar, onde essa mulher não pode saber quais são os seus pontos de prazer. Eu tenho um filho e eu vejo assim, as pessoas conversando com ele, tipo, cadê o vinho? Cadê o... Tu entende? A pessoa já viu se fazer com uma menina? Não faz, porque eles querem reprimir isso das mulheres, fazendo com que elas nunca consigam, ou quando conseguir, já na fase adulta, saber quais são as suas ondas de prazer e até mesmo chegar a ejaculação, né? Chegar a ejaculação, não. Chegar ao algasmo. Errei aí feio. Lembrando que essas informações, reforço, né? É para que homens com vagina se empoderem, para que pessoas não binárias se empoderem, para que as mulheres com vagina se empoderem. Então, é uma conversa muito importante e a gente sabe, nós sabemos que violência de gênero existe, que violência sexual existe, então, nós precisamos quebrar com todo o estigma quando se fala de sexo, de corporeidade. E aí, eu retomo a tua fala quando tu diz que o preservativo interno, ele é um dos mais seguros e aí tu fala também que essa própria proteção externa da argola, né? Que fica ali na vulva, também vai proteger de outras infecções, não é, Esmeralda? É, a parte da argola, ela fica na parte de dentro, ela, no caso, ela se encaixa na entrada do útero, ela se encaixa perfeitamente. Quando a gente vai e faz esse estica, no caso, a camisinha, pra poder cobrir a parte de fora, que no caso é a vagina, né? A vulva, o clítoris, ela fica presinha, você sente que ela fica presa, porque ela fica mesmo ao redor do útero, bem presinha ao redor do útero. Mas eu falo da que fica cobrindo mesmo. Sim, ela tem uma bordinha mais saliente, que faz com a massagem, pra falar a verdade, do clítoris. Então, deixa eu te perguntar, é possível sentir prazer também, né? Com certeza. Com aquela, a parte externa, o atrito ali no clítoris, é possível? Com certeza. E percebendo que, nessa tua fala, tu fala muito que ela cobre toda essa região da nossa vagina, né? A parte interna e a parte externa. Então, isso significa que a camisinha interna, ela protege mais que a externa? Na minha opinião, sim. Por que, Esmeralda? Na minha opinião, ela traz muito mais segurança, em relação à opinião do parceiro, se quer usar ou não essa camisinha, em relação a que ela está cobrindo, tanto a minha parte interna, quanto a minha parte externa. Um exemplo, a camisinha interna, colocada com o lubrificante, ela dá realmente a sensação ao homem que ele não tem preservativo algum, porque na primeira penetração, ela se adequa, ela se encaixa na região, na cavidade vaginal, fazendo com que ele tenha realmente a sensação de que não tem preservativo algum. E é muito importante, quando tu fala que, de certa forma, a gente entrou no patriarcado que ele passou a controlar a feminilidade, de acordo com a masculinidade, né? O masculino se tornou tão constante na sociedade que as mulheres e as pessoas com vagina se tornaram diminuídas. E aí é importante ressaltar que a gente está na sociedade que já evoluímos de bastante políticas e que a gente tem, sim, que ir atrás desse empoderamento. E aí a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte, tu acha que existiria algum meio que facilitaria para eu ir em busca do empoderamento sem culpa? Eu acho que agora, para os jovens de hoje, eram diálogos entre eles e também o diálogo entre o pai e o filho, sabe? Eu tenho três meninas, três meninas que hoje falam comigo abertamente sobre sexo, falam comigo abertamente sobre camisinha, sobre prazeres, sabe? E eu acho isso tão legal, tão bom, porque eu não consegui, porque eu não consegui ter esse acesso, sabe? Hoje em dia, minhas filhas olham para mim, oh mãe, eu ia lá na festinha, tal lugar, a galera, os jovens, são seres transantes, e aí, como é que eu consigo um preservativo para levar? Porque assim, eu também tenho uma noção de que ninguém sai de casa dizendo que eu vou transar hoje. Sim. Nenhum adulto também avisa ninguém, nem adolescente, nem criança que vai transar, então por que eu vou esperar que elas façam isso? Sabe? O importante para mim é que elas estejam empoderadas o suficiente para que estejam usando camisinha nesse momento. Para mim, o importante é que elas se previnam, não como ela vai sentir prazer ou quando é que ela vai sentir prazer. É, e existe um preconceito, uma imagem errônea em torno da prevenção, né? Sim. Porque quando a gente debate sobre preservativo, sobre camisinha, é saúde, mas existe um preconceito muito grande. E se já existe esse preconceito para com a camisinha externa, imagina para a camisinha interna, como você falou, existem pessoas de vagina que se recusam a usar porque acham a estética feia, mas estamos falando de saúde. E quando a gente conquista esse empoderamento, a pessoa recusou o uso do preservativo, eu tenho o meu, eu sei como utilizá-lo. Então, é sobre essa alerta também, né? É sobre essa conscientização política do ato sexual e daquilo que eu quero, como eu vou transar, com quem eu vou transar, eu decido as minhas escolhas também, claro, com consenso. E aí também eu queria falar sobre a própria prevenção uterina. Não sei se eu posso usar esse termo, mas as pessoas com vagina, com útero, elas precisam estar fazendo prevenção com os profissionais da ginecologia. Então, quando a gente entende prevenção combinada, prevenção sexual, prevenção para com esses ISTs, o autocuidado já começa na própria prevenção uterina, né, Esmeralda? Eu também costumo falar que antes de você ter um contato com o outro, você tem que ter um contato com você. Assim, sabendo quais são os seus pontos, né, de prazer. Não, não parar para ficar pensando só no prazer do outro. Porque, você falou em relação à estética da camisinha interna, mas pra quem isso é importante? É pra quem que isso é importante? Essa estética tá sendo pra quem importante? A gente tem que parar pra pensar nisso, entende? Para além da... Porque a gente só não pensa na prevenção, a gente tá pensando na estética, a gente tá pensando na posição, a gente tá pensando por quê? A gente tem que parar pra pensar nisso, entender? Pra saber pra quem também. Sim, com certeza. Eu acredito que a estética é o que também dá prazer, né? A gente pensa demais porque a gente tá em busca do prazer. Só que a gente tem que entender que também é prazeroso a gente se cuidar, se preservar, se prevenir antes do tempo pra que futuramente não ocorra coisas indesejáveis, uma gravidez, um IST. e falar, sua amiga, de prevenção dos nossos úteros. E aí, Esmeralda, eu queria saber, por exemplo, tá um menino, uma menina ali de comunidade, um menino já trans na sua adolescência, uma menina jovem, e estão ali sem conhecimento, sem acesso nenhum sobre como se prevenir, como cuidar do seu útero. E aí, qual seria a informação que tu daria pra eles? Tipo, seria no posto, um hospital, uma clínica, aonde é que eles poderiam recorrer pra ter esse acesso a essa disponibilidade? É gratuito? É sim, é gratuito. E o posto de saúde, né, ele oferece a vacina do HPV, né, para as crianças e adolescentes, né, e também tem que se saber que a partir dos 13 anos, mesmo sem autorização, ou tem que seu pai, seu pai, seu amor saiba, você sim pode ir no posto de saúde e pegar seu preservativo, se caso você já tiver iniciado a relação sexual, né, a vida sexual. Esses dias eu tive acesso... Desculpa. Ficando pra não, né? Esses dias eu tive acesso a uma discussão que é interessante, que a juventude, ela acredita que ela arrasa transando, né, ela acha que já sabe de tudo sobre sexo, e algumas pessoas até podem ter, sim, vários conhecimentos e experiências, mas é muito mais gostoso, muito mais prazeroso quando a gente vai construindo essa história sexual, quando a gente vai errando também, que vai ter momento, né, Esmeralda, que a juventude, as pessoas adultas também vão cometer alguns erros em suas relações sexuais, mas esse empoderamento ele é construído, né, E aí a gente também volta um pouco sobre prevenção que você, enquanto profissional da saúde, pode informar muito mais quando a gente fala assim, a maior prevenção para as ISTs é o próprio conhecimento corporal, então a masturbação vai te dar conhecimento pra saber o que é que tá acontecendo ali de errado, você analisar a sua genitália, você entender como funciona, ah, isso funciona pra mim, isso aqui eu sinto prazer, isso aqui tá doendo, tá incomodando, não é, Esmeralda? Como é que a gente pode enegrecer isso? A gente poder se tocar, a gente poder se sentir o nosso cheiro, a gente poder saber o que foi que apareceu ali que não tinha antes, né, e quando foi que apareceu, como foi, porque assim, tem alguns de esse texto que ela aparece, mas depois some, feita a sífilis, por exemplo, ela aparece uma feridinha apenas, né, na região íntima, mas depois de uma semana some, e pra você tá o quê? Não tem, né, geralmente só procura a unidade de saúde quando é um corrimento com dor forte, quando é um corrimento juntamente com uma cunceirinha que tá incomodando, que tá, vamos dizer assim, atrapalhando sua vida, atrapalhando seu cotidiano, é que essa mulher procura um andar de saúde pra ter tratamento, mas a sífilis, por exemplo, que aparece apenas uma feridinha, depois de uma semana ela some? essa mulher vai? Esse homem vai? Não vai, não entende? Muito, muito massa a nossa conversa, Esmeralda, é, queria salientar que saúde é individual, mas também é pública, a gente precisa ter esse conhecimento, esse acesso a essas informações, a gente precisa que ao invés da gente correr atrás, ela chegue até nós, e, e, tá chegando ao final do nosso podcast, infelizmente, espero muito que a gente possa se encontrar novamente pra ter essa conversa em outro momento, eu queria te agradecer por todo esse conteúdo, acredito que esse ato que estamos tendo aqui também é uma forma de entregar esse acesso a essa informação pra aquelas pessoas que não possuem, e agradeço também a quem tá ouvindo, a minha amiga Joane, é um prazer imenso trabalhar com vocês, fazer parte da mesma instituição com vocês, aprender com essa instituição que se chama gestos, e, poder evoluir, e contribuir para a evolução de uma sociedade. A juventude constrói isso informando a juventude, né, é um diálogo de jovem para jovem, e aí, Esmeralda, é, isso aqui é o que eu acredito que é educação, eu, enquanto professora, enquanto educadora, é isso que a gente constrói e entende-se de que o conceito de educação, né, essa visão, esse olhar de mundo que a pedagogia freiriana tanto nos diz, né, então, me sinto muito honrada, quero agradecer a equipe da Gestos, a todos os jovens que compõem esse trabalho incrível, este é o último episódio desta temporada, estarão aí no mundão outros produtos deste mesmo contexto, com informações incríveis, e, esses episódios, eles vão estar disponíveis no Spotify, e você pode acessar arrobaGestos.pe, nosso Instagram, as nossas mídias sociais, o nosso site também da Gestos, para ficar ligados em lançamentos, futuros, e por onde esses produtos vão estar disponíveis. Esmeralda, a fala final é sua, aprendi muito com você, estou muito feliz e sentindo um prazer imenso de educar a juventude. Encerre, por favor. Eu que agradeço, aprendi muito com vocês também aqui hoje, sinto saudade do GT Jovem, porque aquilo, no tempo que estava lá, não tinha, vamos dizer assim, não era tão mistificado, não era tanto informação, linguístico também, eu acho muito, muito, muito prazeroso poder estar com vocês hoje e aprender mais um pouco, que a gente nunca sabe tudo. Achei. Obrigada. Cheiro. Até a próxima. Este programa é uma realização da ONG Gestos Soropositividade, Comunicação e Gênero, com apoio da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco e do Programa Estadual de IST, AIDS e Hepatites Virais.